Muito bem, tá tudo preparado aí pra você anotar, não perder nada? Bom, se não tá, vai, corre lá, pega uma caneta, um papel, ou então pega o seu celular e já coloca na câmera, porque a partir de agora, iremos ofertar oportunidades de emprego, isso pra você. E a primeira oportunidade é operador de empilhadeira, o salário R$ 1.980,00. O telefone pro qual você vai mandar aí o seu contato, o seu currículo, na verdade, é 6799882-6153, tá certo? A empresa ainda oferece R$ 150,00 de vale-refeição, mais bonificação de R$ 100,00. Entre em contato, se você é operador de empilhadeira, tem experiência, tá aí a oportunidade batendo a porta da sua casa. A segunda vaga para essa segunda-feira é de vendedor, isso mesmo. Se você é vendedor, tem conhecimento de peças de refrigeração automotiva. É bem específica essa vaga, hein? Salário, R$ 1.500,00. O telefone para o qual você vai mandar o seu currículo é o DDD 41997620159. Preste bem atenção que o DDD é 41997620159. Vendedor de peças de refrigeração automotiva. Atendimento de cliente via WhatsApp e também de balcão. A empresa ainda oferece vale-refeição, vale-limitação, que vai dar em torno de R$ 1.200,00 por mês. É claro, também o plano de saúde e o plano odontológico. E fechando aí o nosso TVC Emprego desta segunda-feira, temos aí ajudante de estoque, salário R$ 1.412,00. O telefone para que você vai mandar o seu currículo é o 6799882-6153. 6799882-6153. Além do salário, a empresa ainda oferece o vale-refeição de R$ 150,00 e ajuda de custo no valor de R$ 100,00. Para você que vai se candidatar a uma dessas vagas, boa sorte. Depois conta para a gente. Fala, eu estava assistindo TVC Emprego, mandei meu currículo e graças a Deus estou empregado. Que a gente quer festejar junto com você, tá bom?